Música Bem-vindos ao Pantanal, a maior planície alagada do mundo. O Pantanal se divide entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também faz fronteira com o Paraguai e Bolívia. Música Regido pelo ciclo das águas, o Pantanal se divide em duas estações, seca e cheia. Música O bioma daqui é o único no mundo, porque é muito próximo do Cerrado, da Floresta Amazônica e também da Mata Atlântica. Música Pantanal sempre foi um sonho meu em conhecer. Música 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 Faz safária, você faz canoagem, você faz trilha. Música 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 Isso aqui é o Tuiuiu, é o símbolo do Pantanal. Olha o tamanho da asa. Olha isso, parece um balé. Música A gente ficou quatro dias em busca da onça pintada. Microfone. Silêncio, silêncio. Silêncio. Aí quando você começa a ver a parte da pousada, eles são muito sustentáveis. Música O refúgio ecológico Caimã não é um hotel, não são alguns projetos de sustentabilidade, é um conceito. Música Preparados para viver uma experiência típica pantaneira? Vamos lá. Música Que delícia. Que é o famoso café pantaneiro da gente aqui. Ai que delícia. Música Nosso churrasco pantaneiro, no típico galpão dos peões. Ururuca me persegue, gente. Música Tentar definir, O que você faz aqui no Pantanal é praticamente impossível. É um dos lugares mais incríveis do mundo para fazer ecoturismo. Música 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 Bem-vindos ao Pantanal, a maior planície alagada do mundo. A gente está aqui no centro-oeste do Mato Grosso do Sul, no refúgio ecológico Caimã. O projeto é um projeto todo de conservação ambiental, que você está inserido dentro de um contexto de preservação, de ecoturismo. Música E você consegue ter essa vivência real, né? Do que é esse bioma tão diferente do Brasil. Música Você, Ana, de onde surgiu a ideia de realizar esse projeto do refúgio ecológico Caimã? É um projeto e o doutor Roberto, em 1985, ele primeiro fundou a RPPN. E aí ele olhou e falou assim, puxa, eu tenho pecuária, eu tenho uma área de conservação, eu vou trabalhar com ecoturismo. E aí ele buscou o expertise da África e trouxe para o Brasil já há 35 anos atrás, começando a hotelaria em outro espaço e depois foi expandindo. Eu nunca tinha visto um safári no nível da África aqui no Brasil. E vocês conseguiram montar um ecossistema inteiro em torno disso. O Roberto é um ambientalista, fundou a SOS Mata Atlântica, SOS Pantanal e trouxe projetos parceiros também, né? ONGs parceiras que complementam a experiência na Caimã. Então, a ONSafari, Instituto Arara Azul, também temos o projeto Papagaio Verdadeiro, que faz um trabalho aqui mais científico. Então, o conjunto todo que traz a Caimã é um conjunto de objetivos de vida. Não somente um hotel ou pecuária ou conservação, não. É um propósito de vida implementado na Caimã. Dia de a gente conhecer o projeto da Arara Azul, gente, quando eles começaram, 30 anos atrás, tinha 1.500 indivíduos. Hoje, são mais de 5 mil só aqui no Pantanal. É a maior arara do mundo. A gente fala projeto Arara Azul, né? Porque o nome fica. Mas, na verdade, é um programa de conservação da espécie. Porque são 30 anos de levantamento de dados, 30 anos de ação de manejo, de recuperação de ninho. Então, na verdade, é um estudo a longo prazo. Arara Azul, a gente teve o privilégio de participar de um dia dos biólogos que trabalham aqui. Eles têm um projeto muito interessante. Eles descobriram que metade dos ninhos não vingavam. Então, eles fizeram ninhos artificiais, que hoje 50% é usado pelas araras. E aumentou muito mais a população. Ou seja, é uma iniciativa que você vê que tem um impacto muito positivo. Quanto tempo o filhote fica no ninho? Ele fica, depois que o ovo eclode, depois de 28 dias, ele fica em torno de 107 dias. Três meses e meio, mais ou menos, até ele dar o primeiro voo. E quantos ovos, mais ou menos, uma Arara Azul bota? Ela bota de um a três ovos e, em média, dois. Mas, geralmente, só um filhote sobrevive. Caramba! É bem difícil para a manutenção da espécie. Isso. E agora, Fernanda, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada nesse ninho, né? Vamos? Passa junto? Eu vou. Se pudesse, eu ia. Vamos dar uma olhada porque o casal está aí, né? Vai me contando. E aí, eu te conto. É daqui a pouco. É daqui a pouco. Isso é muito legal, gente. Parece que está com ciúmes do ninho. Que impressionante isso. Tem um filhote bem grande aqui. E a gente vai dar uma olhada nele para ver se está tudo ok. A mãe está brava. Tem problema? Não. Esse é o comportamento comum do casal. É uma vocalização de defesa, né? Mas é comum e não acontece deles abandonarem nada. Beleza. Esse é o filhote. Lindo. Quanto tempo tem esse filhote? Ele tem entre 80 e 90 dias. Está quase para sair do ninho já. Ainda falta um pouquinho. A gente vai dar uma olhada nele, mais de perto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pesar e medir esse filhote. Para ver se ele está desenvolvendo bem. Mediu, pesou, examinou. E agora volta para o ninho. Isso. Saudável. E ver um filhote desse sobrevivendo é uma vitória. É uma vitória para a gente como pesquisador. É uma vitória para a biodiversidade. Porque um bicho desse na sua região, na sua área, sobrevivendo, reproduzindo, é sinal que o ambiente está super equilibrado. As araras são indicadoras de qualidade ambiental, de ambientes preservados. E o impacto aqui com as queimadas? Porque chegou aqui e elas não saem do lugar onde elas vivem. Então, isso foi uma coisa que a gente ficou muito preocupado. Porque quando acontece alguma coisa de errado, geralmente, por exemplo, quando a arara vê uma pregação assim, ela geralmente não volta a ocupar todo o ninho. Mas mesmo depois das queimadas, elas continuaram botando seus ovos e a população, a reprodução, na verdade, meio que se manteve. E esse filhotinho aqui, ele não deixa de ser uma presa fácil também. Então, a pressão de predação nos ninhos aumentou, principalmente depois das queimadas. Gente, super obrigada. Que projeto incrível. Parabéns. Obrigada mesmo. Que privilégio estar aqui. Mais de 60% desse território, aqui da Fazenda Caimã, foi queimado. Olha isso. Em compensação, esse verde todo mostra a resiliência da natureza. E essa convivência com a vida animal selvagem, você vê de perto, eu acho que é o ponto alto daqui. O safari é um programa aqui, mas a gente está aqui, olha, não dá para sair, nem dá para sair da pousada, porque você sair da pousada, é capaz de encontrar ou um jacaré aqui na Bahia ou uma onça aqui no quintal. A gente até brinca, que pode ser que a gente não veja uma onça, mas eu garanto que a gente vai ser visto por uma onça. Olha. Então, isso é uma certeza. A gente ficou quatro dias em busca da onça pintada. Quero ver se agora essas onças não aparecem, porque eu vou aqui na frente. Agora encontra. Ar livre. Ar livre. Madrugando por aqui, gente. A vida no Pantanal começa cedo. Para isso, a gente vai tomar um café da manhã bem típico daqui, que é reforçado, que é o quebra-torto. Vamos lá? É bonito isso aqui, né? Preparados para viver uma experiência típica pantaneira? Vamos lá. Bom dia, Dona Zéia. Tudo bem? Vamos pegar tudo. Atença. Pode entrar com a vontade. Mentadinha. Aqui tem que fechar, senão o bicho vem. O bicho vem, carrega. Carrega a gente, né? Carrega. Que delícia. Esse aqui é o famoso café pantaneiro da gente aqui. É bem reforçado, né? É, sim, senhora. É a minha fruta preferida. Eu adoro também. O que mais que vai ter? Já fiquei sabendo que vai ser mais reforçado. É, mas tem carreteiro. Arroz carreteiro. E farofa. E farofa. E ovo frito. Tudo que eu gosto. Vamos lá ver? Vamos. Vamos sim. Quero aprender. Pode me acompanhar aqui. Licença. Temos aqui o famoso carreteiro pantaneiro que a gente faz, né? Aqui já tá, com o processo já tá fritinha. Aqui é o cubinho de carne. Isso, é o cubinho de carne. Que delícia, o cheiro tá bom. Sim. Tampa. É a Nossa Senhora, nosso cinto? É, sim. Que coisa linda. É, sim. Que coisa linda. A senhora devota de Nossa Senhora? Sim. Sim, eu sou. Como já tá bem douradinho, aí você já pode colocar. Tá mexendo? Isso. Aí vai mexer ele bem mexidinho. Pega esse fundo de panela que deve tomar uma delícia. Isso aqui é o segredo do carreteiro. Aí eu tampo, deixa dar uma fritadinha, né? Se você quer que frita um pouquinho rápido, dá só uma aumentadinha. Agora já tá pronto. Já tá pronto o nosso carreteiro. Agora vamos fritar o ovo. Tá. Sim. Enquanto a senhora vai fritar o ovo. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos fritar a minha panela de Deus. Sim, hein? Tá. Sim. Arroz e carne papada manhã, ó. Sim. Vou dar uma zinha aqui. Tô pronta, depois eu tô calgada já. Dá uma esquentadinha um pouquinho. Ovinha e caipira daqui? Ovo e caipira daqui mesmo. O que que vocês produzem aqui? Ah, aqui é o ovo, queijo. Reve o porquinho. Sim, nós temos o porco. Legumes também? Sim, a gente planta. Agora vamos começar a plantar de novo, né? Sim. Aproveitar o tempo que não vai começar a esfriar, né? Aí fica bom. Ô, maravilha. Sabe que minha comida preferida é arroz com ovo, né? É, arroz com ovo. Gema mole. Me joga. Pronto pra comer? Beleza. Posso ajudar a senhora levando isso aqui pra mesa? Pode, vou pegar o que tá aqui. Hora de comer. Essa aqui é a farofa. A farofa é essa aqui? Isso, essa é a farofa. Que é carne seca. Isso, carne seca. A farinha é da gente mesmo. Que maravilha. Pode servir? Pode servir, fica à vontade. Esse café da manhã aqui no Pantanal é pra aguentar o dia inteiro, né? É, o dia inteiro. Pra quem trabalha pesado, trabalha no campo, assim, os peão, tem que comer assim, bem reforçado. Reforço. Isso. Então vamos lá. Pode servir, fica à vontade. Obrigada. Tem suco, tem bolinho de chuva, o queijo, tem geléia, que também é geléia fácil daqui mesmo. A senhora que faz? Isso, aham, geléia de acerola. Geléia de acerola? Isso. O suco fresquinho da acerola acabou de sair do pé. Que maravilha. Tem geléia também. Ai, que delícia. Madrugamos antes do sol nascer e agora, como eles dizem aqui, estamos prontos pra lida. Vamos lá? Curiosa pra saber um pouco mais da vida do pantaneiro. Como? Eu não subo de jeito nenhum no cavalo. Tô aqui, ó, em cima da cerca pra conversar com o seu Domingos e ele me contar um pouquinho mais. Seu Domingos. Por que o café da manhã chama-se quebra-torto? Ah, aqui no Pantanal, aqui, já é o quebra-torto. Chamou a turma, ô, turma, vamos quebra-torto. A turma vai estar no garpão dormindo. Quebra-torto, a turma já vai comer. Quebra-torto, já toma o café também. Tudo junto. E aí já levou o nome? É. Aí tem... Aí chega às 11 horas, já tem o almoço. Aqui, onde que é a pensão, assim, já tem o sino, né? Bate o sino, toma o lugar pra onde vai pra almoçar. Então, quebra-torto é refeição? É, refeição. Pode ser café da manhã, almoço, ou final do dia de jantar? Então, pega um carreteiro, tem um carreteiro também, às vezes... Tava bom, viu? Às vezes tem gente que quer comer um... Um sargado, uma coisa que... Já comi um carreteiro também, junto com o café, né? Já sai, já? Já sai e pronto. Já sai com o café da manhã bem reforçado. Aí vem só às 11 horas. Que hora o senhor acorda? Às 14, por aí, né? Que acorda aqui. E na lida, que hora o senhor começa? Sete horas, por aí. Sete horas. E aí vai, vai até as ondas. É, até as ondas. Bom trabalho pro senhor e eu vou ficar aqui, ó, assistindo de camarote. Certo. Sete horas. Olha lá, olha lá. Enviado o campeiro. Essa aqui é uma fêmea. Os machos têm chifres. E o Pantanal é essa diversidade, gente. A cada passeio, animais diferentes. Aqui um grupo de jovens emas. A gente sabe que elas não são bebês porque o macho não tá aqui, que é ele que cuida dos filhotes. E olha que beleza. Bora mais safári? Fazer safári é você conviver com animal selvagem, né? Um safári é imprevisível. Você não sabe o que você vai ver, você não tem certeza de nada. Quero ver se agora essas onças não aparecem. Eu vou aqui na frente. É só apertar o cinto, né? Agora encontra. Ar livre. Quem se lembra da cegonha? Esse aqui é o Tuiuiu, é o símbolo do Pantanal. Olha o tamanho da asa. Olha isso, parece um balé. Três metros de vergadura. A gente não viu a onça ainda, mas com esse pôr de sol, o dia já valeu. Eles me trouxeram aqui falando que é a hora do caiaque. Aí, tem dois olhinhos ali, ó. Lá talvez se encontre o jacaré, o jacaré tá aqui na margem. Gente, não vou entrar nesse negócio, não. Eu tive muito medo de fazer a canoagem. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Aí, que legal. Não é legal, não. Vai. Olha aqui o jacaré, aqui, ó. Você entra numa canoa num lago cheio de jacaré. Meu, o bicho tá me encarando. Ele entende a gente como um predador grande, então ele foge. E foi o que aconteceu. Ele afundou. Ele vai fazer igual aquele filme de terror da uma bocanhada em mim, ou não? Pode ser que ele foge na canoa, mas aí é só chutar que ele sai. Só chutar que ele sai. Aquela interação, aquele silêncio, o barulho que você escuta dos papagaios passando, né? A gente fez bem no Porto do Sol, então os papagaios estavam indo pro dormitório deles. Que coisa surreal. São muitos. Olha isso. O cheiro da água é uma experiência que foi, assim, eu fiquei emocionada. Uau, Luciana, que lugar é esse? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Que coisa linda. Nosso churrasco pantaneiro, num típico copão dos peões. Vai ter churrasco que vai ter música, hein? Vai, vai ter música, vai ter música. Que maravilha. Obrigada por não se esquecer aqui, gente. O ururuca me persegue, gente. Luciana, me conta o que é típico daqui. Vamos lá. A gente tem o pacu, que é um peixe típico da região e a gente faz na churrasqueira. Linguiça, essa é linguiça de carne bovina batida na faca. Que delícia. E a famosa sopa paraguaia. Essa daqui? Isso. Isso não é sopa, isso é uma torta. É isso mesmo. Na verdade, ela é uma torta. Ela se tornou uma torta, né? Uma das versões que a gente tem é que durante a Guerra do Paraguai eles faziam para levar para o campo de batalha e aí essa sopa foi sendo engrossada, engrossada, engrossada e se tornou uma torta. É uma sopa de, é, torta de milho, queijo e cebola. Um arrozinho branco soltinho. Tem uma coisa que eles comem aqui, que é a mandioca. O pantaneiro, ele come churrasco com mandioca. Que delícia, gente. E essa mandioca também é da nossa agrofloresta. Tá derretendo, hein? Tá derretendo, ela é bem molinha. Tá na hora de comer, hein, gente? O senhor, o que está saindo aí de jantar? É um churrasco pantaneiro. Por que chama churrasco pantaneiro? Porque ele é feito na lenha e é no espeto, né? Na brasa, no angico, que é uma madeira que cai. Aí é reaproveitada para fazer a brasa, né? Ela esquenta mais, dá cor e dá o sabor. Hoje nós temos uma picanha, que é a maminha e a carne que a gente faz aqui, é orelhada, que é uma carne de sol e ela pega a orvalho. Que delícia! Tá há quanto tempo aqui no fogo? Já tá com mais de uma hora. Então tá na hora de comer, né? Tá na hora. É, mas vamos lá, vamos servir. Vou aproveitar essa comida deliciosa e a gente volta já já. Edson, a gente tá aqui perto da portaria, estamos com uma onça pintada no visual. Pessoal, vocês escutaram aqui? A gente acabou de receber um chamado de onça pintada. Bora lá? Bora lá, então, ó, se segura. Agora a gente vai ter que andar um pouco rápido, então aí bota o cinto, tá? Vambora. Agora cheirando na pousada e aí avistaram a onça. E a gente começa tudo de novo. Pantanal sempre foi um sonho meu em conhecer. E muito trabalho, criança pequena, e aí a gente vai postergando. E eu sempre acho que todo destino tem a hora certa pra conhecer. E essa hora foi agora. Uma imagem em forma de poesia. O orvalho se acumula nas teias de aranha e forma esse campo lindo. E a gente consegue ter a dimensão da quantidade de aranha que tem aqui. A gente tá conhecendo o Brasil de novo, né? A gente tá gravando pelo Brasil. A gente tem aqui na Caimã, atualmente, oito onças com colar. Mas a gente tem registrado mais de 160 onças pintadas que usam a Caimã como área de vida, né? E esse colar, ele manda dois tipos de mensagens pra gente. Ele tem um aparelho GPS, que manda pra um satélite aonde essa onça tá. E isso é muito importante, né? Não só pra gente achar e conseguir monitorar de perto e ver os comportamentos dela. Mas é importante pra gente entender padrão de movimento. Então, quanto que uma onça anda? Pra estudo. Qual o tamanho da área de vida de uma onça? Pra gente proteger as onças pintadas, numa área de proteção, que tamanho tem que ser essa área? Tudo isso, o colar traz pra gente. E além do GPS, ele tem um aparelhinho VHF, que é um sinal, um sinal de rádio, que essa antena capta. Então, se a gente passar perto de uma onça, num raio de um quilômetro, mais ou menos, vai apitar aqui no nosso receptor. É assim que a gente consegue encontrar essas onças que usam colar. A gente ficou quatro dias em busca da onça pintada e não encontramos. A onça é a mestra da camuflagem, né? Aquelas pintas dela parecem que chamam a atenção, mas aquilo é uma adaptação dela pra ser um predador de espreita que pega o bicho na surpresa. Então, é muito difícil ver uma onça pintada. Nós encontramos uma jágua tirica. O animal mais impressionante, gente. Edson, a gente tá aqui perto da portaria, tamo com uma onça pintada no visual. Pessoal, vocês escutaram aqui? A gente acabou de receber um chamado de onça pintada. Tá um pouco longe daqui. Tá próximo lá da portaria. Mas ela tá numa área aberta, então eu acho que é uma boa chance da gente ir pra lá. Bora lá? Bora lá, então, ó, se segura. Agora a gente vai ter que andar um pouco rápido, então aí bota o cinto, tá? Vambora. Vou atirando na pousada e aí avistar a onça. E a gente começa tudo de novo. Se não fosse promoção, a gente começa a ter na onça. O outro carro, que tava com os hóspedes, com a antena de VHF, vieram pra cá e acharam o sinal dela pra lá. Só que pelo sinal, ela continuou andando embora. Então, ela veio de lá, de dentro da fazenda, saiu, fez esse percurso aqui e aí seguiu rumo à mata. Então, o pessoal já tá abandonando o avistamento. E agora, acho que pra gente também não adianta muito ficar aqui agora. Então, acho que é retornar pra pousada mesmo. Vambora. Certo? Certo. Tentamos. Isso aí, é. Não foi pouco. Exatamente. Nós já temos uma jaguatirica já pra conta. Bom dia. Mais um dia que a gente acorda antes do sol raiar, agora que ele tá despontando, bora atrás da onça-pintada. Bora, gente. Delícia, né? O que é o projeto Onsafari? Bom, o Onsafari a gente fundou ele há 10 anos e a ideia era desenvolver o ecoturismo aqui no Brasil. A gente queria fazer que as onças aqui no Pantanal valessem mais vivas do que mortas, né? O Pantanal é 95% privado, em todas essas áreas você tem a pecuária e de vez em quando acontece esse conflito com as onças. Então, as pessoas viam a onça como uma peste, né? Um negócio que atrapalhava. E a gente quer provar que através do modelo do ecoturismo, ela vale muito mais viva. Então, as pessoas passam a proteger ela, porque ela passa a trazer um retorno financeiro não só pro dono da fazenda, mas gerar empregos pra população local. Então, cria todo um ciclo virtuoso que faz, graças às onças, proteger todos os animais e até o bioma onde ela mora. Você faz um projeto de geração de renda e de educação. E o ecoturismo, ele completa isso, né? Então, ele é bom pras pessoas, é bom pros animais, é bom pros vegetais, pra vegetação, porque a gente escolheu a onça, ela tá no topo da cadeia alimentar. Então, se você protege ela, você vai tá protegendo desde todos os bichos que moram abaixo dela na cadeia e as florestas aqui, onde elas existem. Tem uma estimativa de quantos indivíduos tem aqui no Pantanal? No Pantanal, ninguém sabe direito. Eu acho que a Caimã, aqui onde a gente tá, tem uma das maiores densidades de onça do mundo, se não for a maior. Aqui são 53 mil hectares. A gente estima que a cada momento tem entre 50 e 60 onças aqui dentro da Caimã. E nesses 10 anos, a gente já monitorou mais ou menos 200 onças aqui. Então, já vimos vários filhotes nascer e tudo isso. Aqui no Pantanal, ela tá numa situação relativamente bem, tanto aqui quanto na Amazônia. Mas tem biomas do Brasil, como nos Pampas, por exemplo, que elas já foram até extintas. O safari é isso. O safari é você ter paciência, é você ter resiliência, porque é muito quente, tem muito bicho. Você tá ali no sol, mas aí você é presenteado com a beleza. Você tá ali, às vezes, parado esperando o bicho, mas não é só o bicho, o animal em si, que vale, né? Você tá ali esperando, aí você olha e tem aquele cenário lindo, né? O reflexo na Bahia, os pássaros passando. Então, acho que o safari ensina a gente a isso, né? É o que a gente deve ter na vida, né? Resiliência, paciência e respeito. Tá bem pra dentro, bem pra direita aqui. Pra quem tá pensando que é fácil ver a onça, porque ela tem o colar, a gente tá aqui há cinco dias e ela já foi pra dentro da mata de novo. Não é fácil, não. O preparo, a correria, a ansiedade, a espera, gera uma adrenalina que você não fica cansada. Na hora que eu via, teve um dia que a gente ficou 14 horas, né? Na hora de dormir a gente fica cansada, mas até então a adrenalina fica muito alta. Então, eu fiquei muito surpresa com isso. A gente não viu a onça pintada dessa vez, mas com certeza um bom motivo pra gente querer voltar. Microfone! Gente! Silêncio, silêncio. Silêncio. Não tô vendo, não tem, não tem. Não tem, não tem. Gente, o microfone tá até na mão, porque eles me jogaram no colo. Eu tava brincando com o Guilherme, a gente vê a onça. Indo pro aeroporto, eu te mato, porque a gente não conseguiu ver essa onça. A gente fez todo o bate-papo sem a onça. E aí, eu vejo o Mineiro pegando a câmera, me jogaram o microfone e a bicha gigante na floresta. Eu não tô acreditando. Nas pegadas dela aqui na estrada. Cheque! Na saída pro aeroporto. Você começa a ver uma preocupação no Brasil, que eu acho que tem que ser a tendência, né? De minimizar o seu impacto na região, de você valorizar a cultura e os produtores locais, geração de renda e educação. Esse é o turismo ideal, né? Aquela interação, aquele silêncio, o barulho que você escuta dos papagaios passando, né? A gente fez bem no pôr do sol. Coisa surreal. São muitos. É isso. O jacaré, ali, passando do lado. Meu, o bicho tá me encarando. O pôr do sol. E o Pantanal era um sonho, um sonho que se tornou realidade. Hoje vocês vão entender o que é realmente um hotel de selva. Quase mil anos. Imagina quanta história essa árvore não presenciou. Vai sair uma pinacolada amazônica? Até o canudo é sustentável aqui, gente. Dá uma olhada. É um macarrão. Gente, dá pra ver o fenômeno dos rios voadores agora. Olha que coisa linda. Tchau. 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 Tchau.